Marcelo, eu queria muito que você participasse desse quadro, porque, primeiro pela nossa amizade, pela nossa relação afetuosa, e segundo porque você tem uma história muito bonita de ser um artista brasileiro, de ser um artista que tem aquele espírito quase romântico de ir aonde o povo está. E eu acho isso muito interessante, muito legal. E agora você vem com um disco, nesse ano de 2023, após uma pandemia, após tantos momentos difíceis, você vem com um trabalho que é para exaltar o lugar de onde você tem raízes profundas. Então, antes de a gente começar a ver o que tem na sua sacola, eu queria que você falasse um pouco sobre Caravana Sairé, que é esse álbum lindíssimo. O Caravana Sairé é meu disco recente, faz dois, três meses que a gente disponibilizou ele. É a nossa paixão por Caruaru, é a nossa paixão por Sairé, é a nossa paixão pelo Agreste de Pernambuco, pelo Sertão de Pernambuco, enfim, é a nossa paixão pelas canções que emocionam a gente, pelas métricas e metáforas dos poetas, pelos maiores sanfoneiros das menores cidades. Então, é uma imersão que eu tenho vivido na companhia de um grande cineasta pernambucano, que é o Helder Lopes, que tem concebido esse projeto comigo. Ou seja, é o encontro das duas paixões de falar de uma Pernambuco, de um sertão com água, de um sertão com coqueiro, de um sertão oásis. E também o nosso encontro com os mestres das bandas de pífano de Caruaru, que tocam com a gente, mestre Zé Gago, mestre Basto da banda Zé do Estado. Meu pai nasce em Sairé. Então, é a minha hora de unir um ponto com o outro, para dizer de onde vem a melodia da música Felicidade, de onde vem a melodia da música Feito para Acabar. A gente é feito para acabar Você é de uma geração de cantautores. Você veio com o seu primeiro disco, que abriu um caminho para uma galera que veio depois de você. É um disco extremamente autoral, é um disco que as suas canções viscerais estão ali. Você é um compositor muito estabelecido, com artistas gigantes cantando a sua música. E aí, talvez por isso você se sinta confortável de hoje fazer um disco de intérprete, porque o seu nome já é muito estabelecido como um grande compositor, ou não passa por aí? Poxa, a voz foi o último instrumento que chegou na minha vida. Então, eu comecei a cantar na hora de gravar o Feito para Acabar. E muito verde ainda, assim. Acho que só agora, nesse disco, é que eu sinto que eu me entendi com ela, assim, sabe? Passou a ser um instrumento que eu consigo me emocionar na medida em que eu estou fazendo. Cantar sempre foi para mim, até então, é um... Olha, eu tenho que entregar uma coisa, assim, assim, sem conseguir acessar a emoção do canto. Então, a voz em mim, só agora, acho que ela está de bem comigo. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o seu brilho é para você. Vamos ver o que você trouxe nessa sacola? Vamos, vamos, vamos. Vamos começar? A gente começa com o quê? Com o que está dentro ou fora da sacola? Vamos começar com o que está fora. Bom, deixa eu... Esse aqui é um tecladinho, né? É um teclado da Rara, na verdade, minha filha, mas... Gente, uma criança de dois anos tem esse teclado. A vida inteira, eu não consegui ter um ainda. Bom, é o seguinte, esse teclado, ele simboliza uma história, a primeira grande história da minha vida, eu mesmo, assim, como protagonista. Quando eu tinha seis anos de idade, os meus pais... A gente morava na periferia da Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes. E os meus pais, pai pernambucano, mãe paulista, eles, vez ou outra, faziam parte de um fretamento de um ônibus que a galera ali da Coab fazia, de um ônibus que ia até o Paraguai, com a grana na unha, assim, né? Leva a grana para investir lá, compra. Enfim, aí eu insisti muito para ir dessa vez, eu ia fazer sete anos, eu e meu irmão, e eles não se levaram. Então, a gente foi. Chegando lá, ganhei um teclado, meu primeiro teclado semiprofissional, ia fazer sete, acho que devia ter essa altura, assim. O teclado era desse tamanho, então esse teclado que eu trouxe, eu trouxe para simbolizar esse teclado da história. Então, foi chegando perto da ponte da amizade, eu que estava, assim, na frente com a minha mãe, logo no primeiro lugar, com o teclado em cima do nosso colo, porque ele era grande, sem a caixa, e com um monte de pilha dentro. Ou seja, ele podia ligar. Aí estava passando, assim, aí, psss, esse barulhinho é cruel, né? Parou, freou o busão, encostou, subiu um cara, fardado, olhando, foi até o final do busão. Aí voltou, olhando tudo, e falou, olha, desce todo mundo, estou vendo que tem muito mais coisa aqui do que pode levar, vamos descer, quero ver um por um, quero ver um por um. Aí olhou assim, para mim, para minha mãe, para o teclado, e falou, esse teclado aí não pode ir. Esse teclado, só ele já é maior que a cota, esse teclado vai ter que ficar. Ah, para quem que é? Aí minha mãe falou, é para ele. Aí ele falou, e ele sabe tocar? Aí eu falei, eu sei, eu tinha seis para sete. Ele falou, então toca. Aí eu estava nessa época aprendendo a tocar com uma mão uma coisa e com a outra mão outra coisa. Aí eu toquei isso aqui, quer ver? Aí eu toquei um pouquinho isso, porque era música que meu pai ficava chavecando, minha mãe, esse daí eu não sei e tal. Aí ele passou a mão na minha cabeça assim e falou, esse aqui vai ser músico. Deixa quieto. Vamos liberar o ônibus. Deixa quieto, deixa quieto. Aí ele desceu. Pode liberar, pode liberar. Saiu, ele logo era a saída do ônibus. Ele saiu, o ônibus fechou a porta. Deixa quieto, isso aqui vai ser músico. Saiu. Libera, libera. Aí o ônibus saiu e foi uma explosão. A galera do fundo não entendeu o que aconteceu. Se alguém trocasse o corpo como eu, não diga nada. O que mais tem nessa sacola? Isso aqui é um quadrinho, isso sou eu. Deixa eu segurar. Não dá para segurar. Aqui é meu primo Daniel e aqui um jumentinho. Lá em Sairé, esse município do Agreste Pernambucano. Então, isso aqui simboliza o meu contato com essa terra que passou a ser a terra inspiradora, um lugar especial na minha vida e que acaba unindo uma ponta com a outra do que eu estou lançando agora, que é o Caravana Sairé. Então, começa aqui. Próximo objeto nesta sacola. O terceiro objeto vai ser... Estão seguindo a ordem cronológica. Eu ganhei o teclado lá do Paraguai e aí comecei a me apresentar em Sairé, na Praça da Laranja. Foram as primeiras apresentações públicas. Essa virada de cetênio mesmo, para o cara já com sete anos e tal. Tem que fazer mesmo alguma coisa. Aí, agora, um objeto imaterial que é a minha fase gospel. Eu sou filho de uma mãe que já faleceu, uma mãe evangélica. E aí, na minha fase gospel, eu, quando comecei a trampar com música e fazer disso minha vida profissional, isso aconteceu cedo, com 13, e falei, bom, vou juntar uma grana e vou gravar o primeiro single da minha banda de pagode lá da igreja, que eu montei uma banda de pagode na igreja. E aí eu quero mostrar essa música. Não sou eu cantando, mas sou eu fazendo a produção, os arranjos. Então, assim, os temas instrumentais que normalmente aparecem nas minhas gravações, que aí tem lá uma elaboração, o negócio, olha lá. Já está aqui, quer ver? Engraçado. A verdade, gente, é que tudo começa no pagode. Aí eu paguei os meus amigos músicos, os meus amigos do meu pai. Aí eu paguei os meus amigos músicos, vejo em seus olhos uma lágrima no olhar Sinto que a tristeza insiste em te dominar Você pensa e diz não tem mais jeito Pra você não tem mais solução A dor explode dentro do seu peito Machucando o seu coração Porque Jesus te ama Te ama, te ama Porque Jesus te ama O que mais tem nessa sacola? Marcelo Genesia? Então, a chegada da sanfona Porque até então não tinha sanfona Nessa fase da igreja Na igreja você tocava algum instrumento? Eu tocava teclado Eu era um operário lá Porque tocava em todas as formações Quantos instrumentos você toca hoje? Olha Dois Nossa, pensou tanto, achei que fosse 200 Gostei, vai Mas, sanfona e teclado É, sanfona e piano Eu toco mesmo Tá, sanfona e piano você ganha dinheiro com isso Mas você se garante também tocando vários outros Não, aí são todos Aí são todos É, porque aí eu acho que música não tem a ver com tocar instrumento É que eu acho que a gente quando pensa em músico Pensa num cara tocando muito bem um instrumento Legal, existe isso Mas eu não quis Seguir por esse caminho Eu fui vendo que em algum momento Eu tinha que até trazer um certo desaprendizado Assim, pra chegar numa simplicidade Porque desde cedo tocando Quando eu tinha, sei lá, 20 A capacidade de fazer uma música instrumental era muito grande Agora uma canção era pequena Porque a voz canta menos notas, né? Do que uma textura de um instrumentão desses, assim Aí eu trouxe uma foto A gente tava esperando a sanfona, né? Mas aí, tá bem representado O Dominguinhos me deu a sanfona Essa sanfona aqui Aqui é meu pai O Genesi é ele Ele é o Manuel Genesi Eu sou o segundo Genesi A chegada da sanfona na minha vida, né? Que o Dominguinhos deu Meu pai cuidava da sanfona dele E essa foto fica onde na sua vida? Põe aqui em cima Ela fica no altar lá em casa E aqui você tinha quantos anos já? Como assim já? Não Aqui você já tinha uns 20 e poucos, vai Ah, tá Como assim já? Você não era mais uma adolescente Já tinha uns 20 Quantos anos você tem? Não, hoje eu sei quantos anos você tem, Genesi Inclusive eu faço aniversário dia 6 de abril Ele faz dia 7 Mas aqui você tinha o quê? 20? Isso já é pós feito pra acabar Ah, ok Eu tinha 30 aí A sanfona é muito presente, né? Quando a gente lembra de músicas suas Aquele som da sanfona Vem logo, assim Na nossa memória musical e afetiva, né? Qual é o seu instrumento preferido pra compor? É a sanfona ou o teclado? Então, por isso que eu falei todos É o instrumento que eu não sei tocar Esse é o que eu me dou melhor, assim, por exemplo Que eu acho que as habilidades excessivas Elas atrapalham na hora da criação Atrapalham o objetivo do Se eu quiser falar com Deus Esse lugar, assim, como é aquela outra canção que fala Vamos nos encontrar num dia calmo Num dia que você esteja calmo Num lugar calmo Pra bater um papo calmo Pra bater um papo calmo Um papo calmo Pra ficar calmo Próximo objeto Eu tô curiosa com esse tapete aí É a chegada do piano Piano representado nas chaves do piano Que é o seguinte Se eu Se tivesse chegando no meu aniversário Fomos imaginar, assim, uma cena E fosse encontrar Se eu aparecesse na garagem da minha casa Da casa dos meus pais, aliás E me visse brincando ali Com Fazer seis, sete anos de idade Eu estranho na rua E sabendo que sou eu Eu ia chegar lá e olhar Ia falar assim Tá chegando seu aniversário, né? Aí eu ia virar pra esse estranho Ia Balançar, assim, provavelmente Falei, você quer ganhar um piano, né? Aí eu já ia ficar meio achando estranho Esse cara sabendo de tanta coisa, assim, né? Porque é no piano que você vai compor Feito pra acabar É no piano que você vai compor Felicidade É no piano que você vai compor Amada É no piano que você vai compor Pra sonhar, né? Então, o piano, eu nasci Querendo piano, assim A sanfona, ela vem pelo meu pai Toma conta da minha vida Mas é de fato no piano Que vieram essas primeiras grandes canções Então compor pra mim É legal no piano É legal na sanfona Mas acho que nos instrumentos Que eu não sei tocar Também É sempre uma saída Porque Você fica Sem nenhuma informação Assim Você vai pela Busca pela beleza Próximo objeto Manto Nossa, gente Esse manto Lógico que eu lembro Você andou com isso Durante dois anos Sem lavar Ah, lavou agora Parou de andar Foi um presente Que eu ganhei Da Lena Beauty Que é uma Artista Cearense Na época Eu tava fazendo Feito pra Acabar E saindo Em turnê Feito pra Acabar E ela me deu Pra eu seguir na estrada E virou Uma espécie Amuleto É uma coisa Que me protege Assim Quando eu vou Aqui eu fico muito Em hotel E é tudo feio Luz branca Aí eu sempre Levo umas coisinhas Assim Pra dar um astralzinho Aí eu vou lá Penduro o manto Na parede Boto uma Gelatina vermelha Na luz Normalmente Meu quarto Fica vermelho Então O manto É isso O manto Representa A fase Do de graça Que é uma fase Mais colorida De mais experimentações Se a vida É por um fio Valeu Pra quem Já viu Próximo objeto Eu lembro muito Desse manto Meu Deus do céu São os meus acessórios Isso marca também Porque até então Era um bom moço Recém saído da igreja Você se lembra Do primeiro show Que você fez No Rio de Janeiro 45 graus A forma como Você estava vestido E a forma como Marcelo Camelo Foi vestido Fazia participação Do seu show Eu lembro Porque em São Paulo Eu lembro Tinha uma marca de roupa Super elegante Chamada Garoa Que estava me vestindo Só que era muito Arrumadinho E aí Então eu de paletó Camisa Cinto Calça Camisa pra dentro Sapato 45 graus Aí o camelo Chegou de bermuda Chinelo Camisa rasgada Falei Olha só No teatro Lotado A gente Você está só Mas sou de todo mundo Conhecei só um Ah nem Ah não Ah nem dá Próximo objeto Ah o tapete Onde a minha filha Nasceu E nasceu Do ventre De uma grande artista Da mana Que é o meu tapete De yoga Não pisa E o que que a chegada Da rara mudou No Marcelo Genesi CPF Não no CNPJ Eu tive a rara Fazendo 40 anos Então São duas coisas Que chegaram ao mesmo tempo Só que É engraçado Que um filho Nunca é só um filho Chegando Apesar que um filho Trabalhe para uma tribo inteira Não só para um casal Chegam muitas coisas juntas Então por exemplo Na prática Respondendo de maneira mais Big brother Assim É Eu durmo cedo Você não faz mais noitada Com os amigos Não faço Não bebo Não fumo Não Não fico com a energia Totalmente zerada No dia seguinte Como narrar A vinda Vamos para o próximo objeto Para a gente tentar concluir Vamos Para acabar Não Ainda faltam dois Ah Então Aí agora O Ensairé Aliás Na Grécia de Pernambuco Tem uma tradição Os Bacamarteiros E essa aqui É uma roupa de Bacamarteiro É uma camisa de Bacamarteiro Eu usei ela Na capa do Caravana Sairé Do meu disco recente E é ela que eu uso Para fazer o show O Bacamarte É uma espécie É uma É uma tradição Que nasceu Em alusão A guerra do Paraguai Tem uma simbologia De uma arma de fogo Mesmo que se atira Contra o chão Mas é mais sobre o pipoco Do estrondo Então Para amarrar uma ponta Com a outra Que é o pipoco De dizer Que tudo isso Somado A pólvora O estopim A bomba Essa máquina De seis sentidos Fotográfica De seis sentidos Que todos nós somos No meu caso O que Essa caminhada Que lente Essa caminhada Gerou Então é isso Vamos encerrar Qual é o último objeto Dessa sacola Genesia Genesia Levou a sério Vai ó Aí é a minha fase Não sei se vocês repararam Mas eu fui Ao longo Da minha trajetória Eu fui baixando Você reparou No seu amigo Que eu fui baixando A barra Não reparei não Marcelo Então agora que eu não estou mais casado Eu não fico lá sozinho em casa Ou com a minha mulher Ou não sei o que lá Agora eu estou mais na pista Eu espero que você entenda Que o meu amor É amor de quenga Eu não quero que você se prenda Ao meu amor Amor de quenga Eu sinto Eu sinto Eu sinto O Marcelo Muito maravilhoso Gente, vai Merece umas palmas Vai É muito bom ver A forma como você trata a música Cuida da música Acolhe a música E eu tenho muito orgulho De acompanhar essa caminhada de perto Obrigada Obrigada Não vou deixar ele embora não Dá para ler esse tecladinho aí Para finalizar Cantar O que você quiser Achei que já tinha Estou brincando Gente Dê dinheiro Mas não dê intimidade Não te darei flores Não te darei Elas murcham Elas morrem Não te darei festas Não te darei Elas choram Não te darei bombons Não te darei Eles derretem Eles acabam Não te darei flores Não te darei Elas murcham Elas morrem Elas se vão Dar-te-ei A mim mesmo Agora E serei mais que alguém Que vai correndo Pro fim Esse morre Envelhece Acaba e chora Amar e quer Desespera Esse vai Mas esse volta A-a-a-a-a A-a-a-a A-a-a-a A-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a A-a-a-a-a-a-a-a-a-a Legenda Adriana Zanotto